Fala pessoal, esse aqui é meu primeiro vídeo e é um vídeo que eu venho querendo explicar uma coisa que é uma base para BRs, uma base para brasileiros que é o seguinte, como a galera que é antiga no jogo sabe existe quatro gangues que um são, eles ajudam uns a outros para não perder base que são essas quatro bases aqui a Auros, a Vence, a Suicide e a Surrender eles são um amigo dos outros, já chegaram até a fase de aliança para não perder base que é o seguinte, um ajuda um outro quando uma gangue nova chega e essa gangue nova nunca consegue pegar base por causa que sempre são quatro gangues contra uma ou seja, sempre vai ser quatro gangues contra uma e essa uma gangue não vai conseguir pegar base aí eu e uns brasileiros já vem fazendo um plano há um tempão que é fazer SHIFT SHIFT foi uma coisa tirada do era, se eu não me engano que é 50 brasileiros em uma base só por exemplo, quer ver aqui a Moanque é uma gangue com 25 membros online e uma outra gangue com 25 membros online só de brasileiros, um aliado com outro apenas nessa base aqui aí, ah, mas vai ser mó furdúncio mó tiro no outro, mó bagunça não, não vai ser não por exemplo, tem uma gangue que chama sei lá, os xoxotas eles ficam na flagron os xoxotas todos ficam na flagron e a gangue ali, por exemplo a Arcádia, que provavelmente vai ser ela fica no lobby lobby é uma outra parte da base pra impedir que os caras subam para a flagron e quem conseguir subir na flagron os caras que tá com o cofre no caso do xoxota vai matar eles ou seja, vai ter que acostumar com spam que é a gente conversando no chat da gangue mas isso vai ser o de menos o problema é conseguir arrumar essas 50 pessoas precisamos de 50 pessoas pra conseguir fazer isso por causa que vai ser duas gangues contra quatro gangues sem contar que a Everlasting tá querendo a BF de volta ou seja, pode ser três gangues contra quatro e sem contar que tem packs na bank bank é o lugar que mais tem packs pra que gostam de pegar kill e nosso plano é o seguinte ficar 50 pessoas na Moank só brasileiros por causa que o jogo é muito comandado por gringos igual a Auros e a Vence um cara chamado Cavite, acho que é isso ele manda nessas duas gangues e um cara chamado Fur que manda na Surrender e na Suicide ou seja, um cara manda em duas bases e outro um cara manda em duas bases ou seja, os caras tem um jogo na palma da mão e tem vários BRs que são tipo renegados que não concordam com isso e tipo, a gente tem um plano pra tentar acabar com isso e eu quero que esse vídeo seja compartilhado o máximo de BRs possíveis pra gente fazer esse plano eu vou explicar mais uma vez o plano que vai ser 50 pessoas em uma única base 25 quer ver? eu vou descer lá pra vocês entenderem melhor vai ser 25 no lobby e 25 no lobby ó, na flagron pra matar os caras que tiver vindo vai ser 50 pessoas vai ser 50 pessoas lógico que não vai ser os 50 que vão ficar todo o tempo online mas vai vai ter uns 15 de uma gangue e uns 15 de outra vai ser o seguinte uma gangue vai ficar eu to meio largado mas vocês acostumam uma gangue vai ficar aqui no lobby e a outra vai ficar lá dentro vou tentar entrar é, vocês me desculpem o lague porque eu to longe do roteador mas vai ser o seguinte é, vai ficar 25 membros nessa área aqui impedindo da gangue inimiga entrar lá pra dentro se o barril deixar se a internet deixar eu jogar vocês vão entender é, vai ser 25 pessoas aqui nesse local e 25 aqui dentro protegendo o cofre vai ser só brasileiro no momento vai ser só brasileiro pra por causa que os gringos que comandam no jogo ou seja, vai ser 25 caras aqui dentro 25 caras lá embaixo protegendo as entradas dos gringos eu quero que esse vídeo seja compartilhado o máximo possível por causa que há tempos igual hoje em dia brasileiro não é tão humilhado igual antigamente há 3, 2 anos atrás brasileiro você tinha que se esconder esse brasileiro porque senão você ia sofrer um reite pesado e a gente quer fazer nossa vingança pode ocorrer desse plano dar certo? pode e pode ocorrer de não dar certo mas tipo eu vou fazer minha parte nem que eu esteja sozinho eu vou continuar fazendo pecar nos gringos e é isso eu tô quase conseguindo uma arma que vai ser melhor que vai me ajudar a matar os caras que vai ser arma com 100k de kills que eu tô perto vou tentar pegar semana que vem eu não vou conseguir mostrar por causa do lag mas é isso eu conto com a ajuda do máximo de brasileiros possíveis e eu quero que esse vídeo circulem o máximo de brasileiros possível vocês me desculpem pelo meu inglês que eu falo tudo errado mas deu pra entender muito obrigado por tudo tá lagado e valeu fui e valeu